Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Um curso voltado para jovens apaixonados pela arte do desenho que desejam aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero absoluto. Um dos grandes diferenciais do curso é que ele conta com certificação de conclusão. O link está aqui na descrição. Como o Guts pode ter um final bom depois dessas informações? Esse último capítulo com apenas uma página conseguiu bagunçar quase 30 anos de especulações e fazer surgir muitas novas perguntas. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro aqui mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Meus amigos, esse último capítulo de Berserk foi bem interessante, principalmente a última página. Uma página só que levantou diversas teorias e mexeu bastante com a Phantom praticamente confirmando uma teoria muito antiga. possivelmente lançada, se eu não me engano. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi em 2006, ou seja, há mais de 10 anos. Então pode ser que essa última página do capítulo confirme uma teoria interessante de que Griffith e o garoto do luar são a mesma pessoa ou pelo menos dividem o mesmo corpo, o mesmo receptáculo. Antes de eu falar, aproveita você que é novo no canal, se inscreve, inscritão manganático, adianta um like. E olha só, tem uma nova entrevista aí do Miura que foi lançada recentemente, onde ele fala, por exemplo, qual ator ele queria numa adaptação cinematográfica de Berserk. E se ele quer, será que ele compactua com uma adaptação para Netflix? Além de citar que a luta entre Griffith e Guts está mais perto do que você imagina. Então se esse vídeo aqui bater 3 mil likes, eu faço um vídeo sobre essa entrevista aqui no canal. Pronto, está uma meta aí, 3 mil likes para a gente trazer aí esse vídeo dessa entrevista magnífica do Sensei Miura. Então sem mais delongas, quero levantar alguns pontos do último capítulo, o capítulo 358, que levantou mais perguntas do que respostas. Vou lançar aqui essas perguntas, tentar responder algumas e deixar outras do ar aí para que você tente responder. Se você ainda não liu, o capítulo vai ter alguns spoilers. Se você já leu ou não se importa, segue comigo. Como sabemos, no último capítulo ficou subentendido que Griffith se transforma no garoto do luar em todas as noites de lua cheia. Uma teoria debatida há muito tempo que tomou forma com a cena de Griffith segurando o seu cabelo, onde parece que uma mecha começa a ficar negra. Isso me fez levantar um questionamento interessante se isso for realmente verdade. Como o Berserk pode ter um final bom? Miura diz que Guts sofreu muito e não pensava um final ruim para o nosso Esparachim. Mas depois desse capítulo, não vejo horizontes com o lindo pôr do sol para Guts. A começar que, se Griffith realmente se transforma no garoto do luar em noites de lua cheia, para Guts concretizar a sua vingança, ele vai ter que matar o seu próprio filho. Ok, Miura é o dono da história e separar ambos antes do embate. Mas fica aí a bagunça na sua mente. Isso implica também em muitas coisas, por exemplo, nas palavras do Cavaleiro Caveira sobre Casca para Guts. O que ela deseja pode não ser o mesmo que ele quer. Ou seja, cadê o pôr do sol, Miura? Casca possivelmente não vai se unir a Griffith após a retomada de suas memórias, mas a ligação dela com seu filho pode ser a chave para a profecia dita pelo Caveirão. Isso pode impedir que Guts mate Griffith justamente porque implica em matar o filho deles. Uma coisa que eu sempre me pergunto é sobre o Berrelite que Guts carrega. Se alguém dali pudesse tornar o seu dono, talvez fosse Casca. Nenhum dos outros novos companheiros fazem o perfil do Berrelite. Mesmo assim, Casca é um apóstolo, não me desce muito bem. Então eu prefiro também ir para uma linha em que o Berrelite que Guts carrega vai ser talvez fundido, a sua Dragon Slayer, formando algo similar à Espada da Ressonância. Uma teoria legal que eu posso fazer um vídeo depois, se vocês quiserem. Aproveitem e teorizem nos comentários isso. Guts vai matar o seu filho para concretizar a sua vingança? Isso é um final bom, Miura? Ai, ai, ai. Outro ponto, Garoto da Lua provavelmente vai de encontro a Guts e Casca em Elfhelm. E sabemos que o tempo no Reino dos Elfos se move mais devagar comparado ao resto do mundo. Na minha especulação quanto a esse timeskip de Guts, quando ele e companhia saírem da ilha, possivelmente encontraremos uma Falcônia muito mais estabelecida, possivelmente o tal do Segundo Império. E um Rickert mais velho com novas habilidades, um dia na Ilha dos Elfos, podem ser muitos anos fora dela. Então, essa discrepância de tempo, como ela refletiria em Falcônia por quanto tempo Griffith estaria realmente fora se ele passar o momento ali em Elfhelm como o Garoto do Luar? Eu estou intrigado para ver como isso vai ser tratado ou se vai ser ignorado pelo fato de Fenton poder cortar o espaço e o tempo. Mas, para isso acontecer, ele tem que aparecer em Elfhelm. Possivelmente, após o fim da lua cheia e coisa boa, não vai acontecer. Considerando que o Garoto do Luar vai aparecer lá em Elfhelm, eu fico curioso também como os Magos e Elfos vão reagir a isso, principalmente o Rei dos Elfos, um dos seres mágicos mais poderosos deste universo. Ele saberá que o Garoto é um dos dedos da mão de Deus? Será que ele vai saber que são a mesma pessoa? Fenton poderia se materializar mesmo em lua cheia? Bom, na minha teoria sobre o Garoto, que eu fiz em um vídeo passado, eu disse que ele compartilhava o mesmo corpo e ele possuía a essência de Fenton, ou seja, seus poderes quando assume sua forma de Garoto. Então, pode ser que o Garoto mantenha, sim, o controle sobre isso. O que me preocupa até certo ponto é a naturalidade que Griffith aceita isso. Na última página do capítulo 350, ele apareceu apenas um pouco se importar, notar aquela noite de lua cheia que o Garoto poderia surgir novamente. Bom, quando o Garoto surge, sabemos exatamente que ele vai para perto dos seus pais. Então, são perguntas aí de níveis cósmicos. Por exemplo, Griffith se lembra do que vê pelos olhos do Garoto ou durante esse colapso ele perde totalmente o controle? Eu sinto que ele deve ter, talvez, alguma ideia sobre o que acontece com ele nessas noites. Mesmo assim, temos lá Zod, que parece tê-lo levado para aquela praia em sua primeira noite, em sua primeira aparição, o Zod estava presente. Se ele realmente retém memórias detalhadas das aventuras do Menino do Luar, não é muito claro isso, mas certamente é uma questão muito interessante que temos que levantar também. Existem alguns fatos importantes que podemos levar e desenvolver a partir dessa confirmação. Após o renascimento de Griffith, a influência demoníaca que manchou e deformou o feto, o Garoto do Luar, foi devolvida a Griffith após a sua fusão. O mal no corpo do garoto foi retirado dele e direcionado de volta para sua fonte. Isso me leva a acreditar que talvez o Garoto do Luar, apesar de obviamente estar ligado ao reino astral, dividir o corpo com o demônio é apenas uma criança inocente presa ao demônio que a corrompeu. O mais interessante disso tudo é que o Garoto do Luar, com todo o poder de Fento, não aciona as marcas do sacrifício em Guts ou Casca. Outra linha de raciocínio também é que Griffith tem o Garoto como refém, talvez possa barganhar para garantir que Guts e Casca nunca o sigam. Bom, o Garoto vai para Elfhelm, alguma ação pode ser feita talvez para dividir as partes, para tentar separar o Garoto do Luar de Griffith, talvez algum ritual mágico, afinal é a Ilha dos Elfos. Se feito com o sucesso, o Garoto do Luar deve ter a sua humanidade restaurada. Infelizmente Griffith seria relativamente não afetado devido a essa separação, por conta do seu corpo físico e plano astral estarem em pontos diferentes. Mas isso abriria um caminho para Dragon Slayer fazer o seu canto ali. E com isso poderíamos talvez vislumbrar aí o tal do final feliz para Guts. Muitas vezes eu me pergunto também se um dos significados mais profundos de Berserk é que devemos talvez questionar aqueles que estão no poder ao nosso redor, ainda mais com esse último capítulo. Porque geralmente nas ficções ou no mundo real os personagens que vestem branco são os heróis, né? E os que vestem o negro, aqueles que vestem as vestimentas pretas são os monstros, os bandidos, o mal. Em Berserk, o homem que na verdade parece um monstro é na verdade o herói e o herói é na verdade um monstro. A confirmação de que Griffith compartilha o mesmo corpo da criança de Guts e Casca acrescenta mais complexidade na situação do preto e do branco. Uma das muitas raízes pelas quais o mangá é uma obra-prima. Foi um capítulo que deixou muitas dúvidas. Se você conseguir teorizar sobre alguma dessas perguntas que eu lancei, lembre-se, eu não vim para responder, eu vim para confundir. Pode deixar nos comentários aqui porque eu vou tentar juntar um pouquinho e refazer algumas teorias. Me dê um estalo aqui agora que possivelmente, quem sabe, não temos uma confirmação de uma ideia do bem. Quem sabe, o garoto do luar com esse poder de Fento não consiga canalizar tudo isso para recriar um mundo onde não existam essas bestas, essas criaturas de fantasia, somente elfos e tudo mais. E quem sabe, pode ser. Bom, teorizem. Deixem nos comentários o que vocês acharam do capítulo, das perguntas e é isso aí. Batendo 3 mil likes eu trago a entrevista do Miura para vocês. Essa semana tem vídeo do Rizoka, o mágico e possivelmente também de algum outro comandante. vídeos de personagens de BCA que eu vou ficar para outra semana, tá bom? Galera, obrigado por assistir e se você gostou, manda o like, compartilha, chama os amigos para o canal porque é de vocês. Muito obrigado. Até os próximos vídeos e fui. E aí Tchau. Tchau.